Fala pessoal do canal da Mix Macro Ferragens, a loja de ferragens e acessórios de móveis aqui de Interláguas Se você não conhece a Mix Macro, nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora do Sabará 3100 Nós temos aí vários itens de ferragens, rodas, rodízios para móveis, rodas de carrinho de carga Acessório de móveis, tá pra você que é montador de móveis ou prestador de serviços Parafusos, buchas, trinchas, estopas, colas, agora chegou aí o véio da frestas aqui na loja Dobradiças, suporte de antena A nossa loja aí tem mais de 3.500 itens pra você, tá? Vários produtos, né? Onde nós reunimos aí várias profissões como artigos para marceneiro, artigos para serralheiro, para montador de móveis Para você serralheiro, para você que é marido de aluguel Então a gente tem vários itens Aqui ó, parafusos, buchas Aqui você tem preço de atacado na quantidade Tá? Então a gente tem eles avulso Para você que consome pouco, que precisa só de um ou dois parafusos ou duas buchas E para você que compra em quantidade, acima de 100 peças O preço já é diferenciado Então você precisa vir aqui na Mix Macro Conhecer a loja Tomar aí o nosso café O nosso chá Tá? Nós estamos aqui Pertinho da Igreja Verde Perto do Trevo da Avenida Interlagos Com a Sabará A gente tem lâmpadas, papéis de parede Chaves Decoração Nas compras aí, acima de 100 reais Você também pode escolher qualquer item Tá? Dessa parede Que é brinde Então você aí Comprou acima de 100 reais Você pode escolher qualquer item aí de decoração para a sua casa Tá? Então aqui você tem essa vantagem Além do preço De atacado na quantidade Você também tem o brinde acima de 100 reais Nossas máquinas você consegue também parcelar aí Sem juros Tá? Então você precisa Tá vindo aqui na loja conhecer aí todas as máquinas Todas elas tem garantia Vai sair daqui no seu nome Você tem aí um ano de garantia Diretamente com a autorizada Que a gente faz o teste da máquina Antes de sair E você aí tem um ano de garantia Discos de corte Discos de lixa Cortar madeira Cortar ferro Pedra de esmeril Dobradiça de vara Pra você aí Que faz montagem de móveis Que faz aí Aqueles baús antigos Que tá restaurando Ou tá fazendo mesmo O baú nós temos aí a dobradiça Com um metro e meio de comprimento Pinos Pra tomada Óleos Interruptores Tomadas Pilhas Né? Vários produtos Em um único lugar Então Eu procurei reunir aí Vários itens Pra você Comprar tudo Em uma única loja Olha O-ringues Quantos anéis de vedação Tem vários modelos Então Vem aqui Conhecer A Mix Macro Ferragens Conhecer todos os produtos Você vai ver aí O nosso atendimento É diferenciado Pode olhar aí No Google As nossas avaliações O pessoal aí Sempre Colocando aí O nosso atendimento Colocando aí Os preços Que cabem aí No seu bolso Então você aqui Encontra Além de produto De qualidade Ainda encontra aí Preço Barato Então Vem aqui na loja Conhecer Essa infinidade De itens Pra sua casa Olha Quantas mãos francesas Você tem aqui Pra escolher São cantoneiras De vidro Cantoneiras Pequenininhas Cantoneiras aí Mais reforçadas Ela é quadrada Tá Temos aqui Um suporte De pia Também Que Você não encontra Em qualquer loja Suporte Pra você fazer Prateleira De vidro Ela já vem Com essa curva Pra aí Pro vidro Não escapar Então você precisa Vim aqui Na Mix Macro Conhecer Olha aqui Rodanas aí De Box Cavalete De box Né A gente tem Tanto produtos Aí Pros móveis Mais novos Como também Pros móveis Mais antigos Olha aqui Respiros Cavilhas Os pinos Aí Girofix Tudo aqui Pra você Colocar aí Nos seus móveis Então venha Na Mix Macro Conhecer aí Todos esses Produtos Que você Não encontra Muitos produtos Aqui Você não encontra Em lojas De materiais De construção Então venha Conhecer aí A Mix Macro Ferragens Tá Nós estamos Aqui Na avenida Nossa Senhora Do Sabará 3100 Venha conhecer Tomar um café Aí conosco Funcionamos Das 8 Às 18 De segunda À sexta E aos sábados Das 8 Às 14 Horas Então venha Conhecer aí Tudo O que a Mix Macro Tem Pra oferecer Pra vocês São muitos 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 Produtos Mesmo Venha conhecer Aí A Mix Macro Olha quantos Produtos Bancadas E bancadas De parafuso Aqui você compra Um parafuso E uma bucha Um parafuso Uma porca Uma ruela Aqui é você Quem escolhe Fora Esse valor Aí diferenciado Pra você Que compra Bastante Então você Que consome Bastante Você tem aí Um preço Diferenciado Então venha conhecer Aí a Mix Macro Ferragens De ferramentas Em Interlagos É a única loja Aí que trabalha Com acessórios De móveis Puxadores Corrediças Dobradizas As ponteiras Tudo que é ferragens Que vai dentro Dos seus móveis Você encontra Aqui na Mix Macro Nós só não temos Aqui as madeiras Mas o restante Que você aí Encontra Numa cômoda Num gaveteiro Aqui na Mix Macro Você acha Pistões Para as portas Que abrem para cima Que são Diversos itens Para você Então estou aqui Esperando você Esperando a sua visita Para você aí Tomar um café Um chá Conosco Você vai ver Que aqui O atendimento É diferente De qualquer outra loja